No coração da Vila Prudente, são mais de 10 anos, Lavoro, papéis, essa loja realmente é incrível. Vai passando pelo corredor, que eu vou te falar, viu? Dificilmente você encontrará no mercado o que você encontra aqui a pronta entrega. Aqui na Lavoro, você vai encontrar mais de 5 mil modelos de papéis à pronta entrega. São papéis coloridos, papéis para impressão, para convite, certificados, artesanatos. É uma variedade enorme em papéis especiais. Além disso, também fornecem máquinas, ferramentas, acessórios para você criar sem limites. Ela tem o melhor preço do mercado e condição de pagamento bem facilitada. Vale a pena uma visita. Anote o endereço, Rua José dos Reis, 579, na Vila Prudente, pertinho do metrô Vila Prudente, na linha verde. Ou compre pelo site, eles entregam em todo o Brasil, lavouropapéis.com.br. Não perca dia 25 de novembro, dia 25 de novembro, Black Friday na Lavoro. Tem descontos de até 50% para você aproveitar. Lavoro Papéis, o papel certo, na medida certa, para você aproveitar. Essa loja realmente é incrível, para você que trabalha profissionalmente ou mesmo para se divertir em casa.